Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco e o tema de hoje é exercício físico e gestação. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a prática de exercício físico regular é parte de um estilo de vida saudável e isso inclui também as gestantes. Em se tratando delas, nas últimas décadas houve uma mudança de paradigma em relação às recomendações anteriores de repouso e interrupção de atividades e passou-se a estimular a prática de exercício físico no período gestacional. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo hoje de forma remota a fisioterapeuta Aline Bonen Garcia e o personal trainer Augusto Hartmann. Bem-vindos. Obrigada. Obrigado, olá, tudo bom? Tudo bem. É um prazer estar aqui junto com vocês para a gente conversar um pouquinho mais e passar a nossa experiência desse momento tão especial na vida da mulher. Que bom, vamos lá. Então, para começar, Aline, justamente falando sobre isso, quais são as principais alterações, modificações que acontecem nesse período gestacional? A mulher, a gente diz que o corpo da mulher está em constante transformação. Ele é um corpo que está em expansão. Então, desde o início da gestação, ocorre a diminuição da produção de fibras de colágeno do tipo 1, que trazem firmeza. E começa a produção de fibras de colágeno do tipo 3, que promove mais relaxamento muscular. Isso tudo para evitar que o próprio útero se contraia antes do tempo, para que o volume abdominal possa crescer e acompanhar o desenvolvimento do bebê. A produção também do hormônio de relaxina, onde ocorre uma maior frouxidão ligamentar, para que ocorra a pelve possa se movimentar para a passagem do bebê. E isso também promove uma certa frouxidão ligamentar geral na mulher. Então, a gente tem que ter alguns cuidados em relação até a tipos de exercícios que a gente passa em razão dessa frouxidão ligamentar. O padrão respiratório da mulher também alterado, por causa do volume abdominal, que comprime um pouquinho mais o diafragma e dificulta um pouco mais esse movimento. As alterações posturais. Então, há um aumento da lordose lombar em razão do volume abdominal, da cifose torácica em razão do volume mamário. Então, a gente diz que o centro de gravidade da mulher está em constante transformação, porque uma semana após a outra é um corpo diferente que se apresenta. Então, acho que essas são algumas das principais transformações que a mulher percebe no seu corpo durante a gestação. Augusto, e nesse contexto, por que é importante a mulher praticar exercício físico, então, nesse período? Sim, principalmente por causa da prevenção de dores lombares. Ela vai começar com o peso, o aumento da barriga, no caso do crescimento do bebê, vai começar a inclinar o corpo à frente. Então, ela vai ter problemas de lombar. Então, principalmente também melhora na postura, ela vai ficar com o corpo mais ereto, vai trabalhar todo o fortalecimento da região do core, principalmente o condicionamento respiratório, ela vai ficar mais ofegante, porque ela vai determinar bastante oxigênio para o bebê. Então, tudo isso vai melhorar com a atividade física, principalmente o controle também da prevenção de problemas circulatórios, como varizes, que é o aumento, fortalecimento e relaxamento da musculatura, controle do peso, tudo isso aí vai melhorar com a atividade física, desde que orientada e, principalmente, supervisionada pelo médico. E a gente acha importante que a gente defina, né, ou diferencie o que é atividade física e o que é exercício físico, né, para as pessoas que estão nos assistindo, porque há uma diferença. Então, eu vou chamar um videozinho do Lucas Ruas, que é nosso mestrando, no mestrado em saúde materno-infantil, que também é um profissional de educação física, para nos explicar um pouquinho qual é essa diferença. A atividade física caracteriza-se como qualquer movimento corpóreo que tenha gasto energético acima de repouso, como atividades lúdicas, no trabalho, que não tenham a característica como de aptidão física. Já o exercício físico caracteriza como exercícios que tenham um planejamento, uma estrutura, que o objetivo específico seja desempenho de aptidão física. Então, é importante, né, a gente saber que o exercício, ele é algo sistematizado, né, e atividade física é tudo que a gente pratica ao longo do nosso dia, né, as nossas atividades cotidianas. O Augusto falou sobre alguns benefícios, né, em relação à saúde da gestante. Aline, também existe um benefício, ou existem benefícios que estão relacionados com a saúde do bebê, né, não só a mãe tem efeitos positivos por praticar o exercício físico, mas o bebê também se beneficia desse momento. Quais são esses benefícios? Então, a gente sabe que a prática da atividade física acaba liberando o hormônio endorfina, que é o hormônio do bem-estar. E tudo que a mamãe sente vai passar para o bebê, né, então essa endorfina, essa sensação de bem-estar, ela é passada através da placenta para o bebê, né. Ocorre também uma melhora da circulação da placenta. Consequentemente, uma melhora da oxigenação e recebimento de nutrientes do bebê por causa da atividade física que a mãe pratica, né. Também existem alguns estudos que dizem que o bebê da mãe que pratica a atividade, ele acaba se tornando um pouco mais inteligente, porque com essa melhora da oxigenação cerebral, o desenvolvimento cognitivo do bebê, ele acaba se tornando melhor, né. Então, esses são alguns dos benefícios, entre tantos, né, que o bebê sente durante a gestação. Ótimo. E a gente também tem que lembrar que a questão do parto prematuro, né, pode ser, a prática de exercício pode ser um fator de prevenção, né. Acho que é importante a gente destacar. Isso. Também diminui o risco de diabetes gestacional na mãe, e consequentemente que o bebê nasça com um peso maior do que o ideal, né. Esse é outro grande benefício da atividade física. Exatamente. E que tipo de exercícios nós podemos recomendar? Agora, uma pergunta para os dois, né. Que tipo de exercício essa gestante pode fazer ao longo dessa gestação? A gente sabe que existe uma diferença entre o primeiro, o segundo, o terceiro trimestre, né, em função desse crescimento e desenvolvimento do bebê. Então, quais são esses exercícios? E de que maneira eles podem ser praticados? Por exemplo, qual é a duração? Qual é a frequência semanal? Quantas vezes por semana essa mãe pode fazer esse exercício? Tem um limite e a intensidade desse treino? Tem que ser só exercício leve? Pode ter uma intensidade um pouquinho maior? Como que se dá essa escolha de exercícios durante esse período? Segundo as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, recomenda-se que as atividades, elas giram em torno de 150 minutos semanais, podendo eles ser divididos em dias alternados, por exemplo, três vezes na semana, para pessoas, mulheres que não treinavam, né, e depois dão a indicação do médico, e pessoas que eram praticantes de atividades físicas, já podem fazer esses 150 minutos durante todos os dias, né. A atividade, ela é recomendada de uma atividade, uma intensidade moderada, para que não haja muito estresse, principalmente no início, né. Então, tudo vai depender da orientação do médico, o que que ela pode fazer ou não, né. Então, o que que a gente aconselha? Exercícios mais aeróbicos, que vai ajudar no condicionamento físico dela, principalmente a oxigenação que a gente falou, né, para o bebê também ajuda bastante. Há exercícios não com muito impacto, né, para não causar sobrecarga, principalmente, podemos trabalhar musculação, um HIIT moderado, um intervalo para respirar, principalmente cuidar essa parte, se ela tiver náuseas, se ela tiver tonturas, diminui a intensidade, troca o exercício, mais ou menos nessa sequência, assim, sabe, seria. A gente, eu trabalho com o método Pilates, aqui com gestantes, né. Então, bem isso, cada período, cada trimestre, a gente tem um enfoque um pouquinho diferente. Então, geralmente, a gente trabalha exercícios posturais, porque a gente sabe que está em constante transformação. Então, exercícios que trabalhem a abertura da caixa torácica, essa mobilidade. Então, exercícios de alongamento, de equilíbrio, né, de fortalecimento do assoalho pélvico, do abdômen, exercícios respiratórios são muito importantes também. E tudo cuidando, assim, cada particularidade, como o Augusto falou. Depende se a mulher já praticava atividade física antes, ou se ela começou durante a gestação, né. Tudo isso conforme a orientação médica. Mas a gente tem que cuidar, por exemplo, como tem já uma certa instabilidade em relação à produção de relaxina, né. A gente tem que cuidar até apoios unipodais, tudo cuidando para que não haja um desequilíbrio. Então, é muito importante o profissional que for atender a gestante ter conhecimento de todas essas alterações que ocorrem no corpo da mulher para que sejam direcionados os exercícios corretamente, né. Então, quer dizer, pelo que vocês estão falando, que nem todas as mulheres podem fazer todos os tipos de exercício. Isso é algo bem importante da gente destacar, né. Existem alguns cuidados. Então, a gente precisa, como vocês falaram, direcionar de acordo com a história dessa gestante, né. Principalmente as recomendações seriam se ela, por exemplo, ela tivesse hipertensão, diabetes. Então, são várias restrições que poderiam para ela não praticar atividades físicas, né. Mas isso é o médico que vai determinar e vai chegar a gestante para nós. Então, basicamente, ela já vai poder estar fazendo o treino, né. Então, cuidar principalmente com a hidratação, para ela tomar água durante e após os treinos. Principalmente, alimentação também, cuidar o que ela vai comer antes do treino, para não ficar com náuseas. E principalmente a alimentação pós-treino. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente trabalha. E vocês falaram, né, também do risco de quedas, de desequilíbrio, né. De cuidar, que tipo de exercício está sendo proposto. Justamente por essa questão de modificação do centro de gravidade, né. Ela tem uma projeção desse abdome. Acho interessante também a gente destacar, Aline, tu falou do assoalho pélvico, né. O assoalho pélvico é a musculatura que sustenta, né, todos os órgãos da região pélvica, né. Então, justamente é a musculatura, os ligamentos, enfim, que sustentam o bebê também ali, né. Nesse momento, junto com a musculatura abdominal. Com certeza. Desde o primeiro trimestre, a gente pode dar um enfoque forte nessa região da musculatura do períneo. Porque a mulher, ela precisa aprender a contrair para aprender a relaxar, né. E quando a gente faz esse trabalho de contração do períneo, de fortalecimento e relaxamento, a gente vai ajudar naquela sinergia na hora do parto. Quando ela deve relaxar, quando ela precisa contrair para fortalecer, até para evitar possíveis incontinências urinárias. Porque, com certeza, todo o peso do bebê durante a gestação, ele fica em cima dessa musculatura da pélvica, né. Então, os exercícios perineais, eles são essenciais para que a gente tenha uma qualidade de vida, tanto durante a gestação, quanto o pós-parto. Então, na verdade, as mulheres com risco habitual, né, durante a gestação, que a gente chama, né, risco habitual, que não tem nenhuma intercorrência clínica que impeça de realizar os exercícios, elas podem fazer tanto fortalecimento, quanto exercício aeróbio. Isso é tranquilo desde que se respeite, então, esse período, né, o primeiro, o segundo, o terceiro trimestre, e as características específicas, né, particulares de cada mulher. E acho que é bem interessante a gente destacar isso, né, o quanto isso prepara essa mulher para o parto, né, do quanto esses exercícios que são feitos ao longo da gestação preparam essa mulher para, mesmo que não seja um parto natural, né, mas que prepara essa mulher para esse momento, né, que é o parto que é tão importante. E quando é um parto natural, obviamente, mais ainda, né. E essa mulher, ela pode praticar exercícios depois do parto? Em que momento ela pode iniciar de novo as atividades, os exercícios? Existe um período que ela precisa ficar sem praticar ou não? Como que funciona isso? O período vai variar entre se ela for de parto normal, depende muito de que cada caso é um caso. E costuma-se acontecer entre 15 dias, mais ou menos, três semanas, 21, ou, dependendo do caso, um mês para ela começar a fazer exercícios leves e subindo gradativamente, né. Então, tudo vai depender do como vai se realizar o parto. Se for cesárea, já aconselha-se a 30, 45 dias, dependendo do caso, como é que for a recuperação, como é que for, se ela é uma pessoa treinada, ela vai retornar mais rápido. Então, tudo isso aí depende muito da orientação do médico pós o parto, no caso. Mas ela pode malhar, sim, e deve malhar para retomar as atividades dela. Principalmente, a parte do organismo dela voltar a funcionar normal, ela já começar a recuperar a postura, a autoestima dela de poder estar realizando mais um exercício de novo, que nem a Lili falou, a liberação de serotonina, um monte de coisa que vai trazer o bem-estar para ela, né, pós-parto. Eu, por exemplo, posso citar a minha experiência, né, eu tenho duas meninas, uma de dois anos e uma de dois meses. Então, assim, como a gente diz que cada mulher e cada gestação é diferente mesmo, sendo da mesma gestante, né. Por exemplo, eu sempre pratiquei atividade física e na minha primeira gestação, no primeiro trimestre eu não pude praticar porque eu tive muitas cólicas, né. Por exemplo, já na segunda gestação, eu mantive minhas atividades físicas desde o início porque eu não tive essa intercorrência. Então, assim, a gente tem que aprender a respeitar o corpo de cada mulher, né. Não é uma receita de bolo que a gente tem. Então, tu saber individualizar o treino, tu saber o que aquela mulher está precisando no momento. Às vezes, a única coisa que ela precisa no pós-parto é poder vir e respirar, sair um pouquinho, melhorar a autoestima. Então, atividade física no pós-parto é essencial, né. A gente respeitando até os três primeiros meses pós-parto, a gente diz que é a extra gestação, né. Então, tem toda a questão hormonal ainda rolando forte na mulher. Então, o tipo de atividade física, ele vai ser mais moderado, mais leve pra gente poder recuperar e entrar nessa... Poder moldar esse novo corpo que se apresenta a partir de agora, né. Mas, por experiência própria, eu comecei com 30 dias, eu tive duas cesáreas, né. Eu fui até 41 semanas na primeira gestação e até 39 na segunda. Infelizmente, não deu o parto normal, mas foi tudo maravilhoso também, bem tranquilo. E com 30 dias, eu retornei às atividades físicas. Mas eu também já praticava antes, tive a liberação médica, né. E como o Augusto falou, a mulher no parto vaginal, depois que a liberação médica, é bem isso, alguns dias após ali o parto, ela já está apta pra retornar. E quanto antes ela retornar, melhor vai ser pra ela. Obrigada por compartilhar a tua experiência, então, Aline. Eu acho importante, de tudo que nós falamos aqui, sempre ressaltar, né, que essa mulher, essa gestante, essa futura mamãe, ela precisa de um acompanhamento profissional, ela precisa dessa orientação, além de todo o acompanhamento clínico, né, que obviamente ela precisa fazer com o profissional, com o médico, também na hora de praticar exercício, né, para que ela possa desfrutar desses benefícios, de todos esses pontos positivos que o exercício pode trazer, tanto para a saúde dela, quanto para o bebê, de forma tranquila, de forma segura, né, para que, obviamente, depois o parto seja também tranquilo e o pós-parto também. Bom, então, com isso, nós encerramos mais um programa. Eu gostaria de agradecer os nossos convidados de hoje, Aline e Augusto. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre esse assunto, que é muito importante, principalmente para a mulher, né, mas a gente vê o sacrifício que é durante uma gestação, carregar mais um indivíduo, né, dar a luz a um ser. Então, parabéns a todas as mulheres por essa etapa e sigam fortes. Obrigada. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês, poder dividir um pouquinho de experiência, compartilhar conhecimento e poder, talvez, ajudar tantas mulheres a esclarecer algumas dúvidas e ter essa consciência que a atividade física, ela é muito importante, tanto em qualquer momento da nossa vida, mas, principalmente, durante a gestação, ela pode trazer um suporte essencial, né, tanto para a recuperação, para o bebê. Então, é muito importante a gente ter essa abertura para a gente poder conversar sobre isso. Obrigada. Obrigada. Encerramos, então, mais um programa. O Saúde em Foco volta na semana que vem. O Saúde em Foco O Saúde em Foco O Saúde em Foco volta na semana que vem.